Item 21, processo 48.529.19.1998.29, pedido de reconsideração interposto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico em face da decisão proferida na sétima reunião pública ordinária da diretoria de 5 de março de 2013, que determinou a instalação de audiência pública para o aprimoramento da proposta de alteração do seu estatuto social. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 5 de 3 de 2013, a diretoria aprovou a instalação de audiência pública para aprimoramento da proposta de alteração de parte do estatuto social do ANS referente à gestão orçamentária e do artigo 3º da Resolução 373, de 99. Em 14 de 3 de 2013, o ANS interpôs pedido de reconsideração exclusivamente em relação à proposta de alteração do seu estatuto. Alegre o recorrente, visto de competência da ANEL para alterar seu estatuto, uma vez que o competente, segundo o operador, seria exclusivo do seu conselho de administração via proposta à Assembleia Geral. Em 27 de 3 de 2013, conforme o despacho de 918, o diretor-geral interino não concedeu o efeito expensivo requerido. Em 8 de 4, o processo foi a mim distribuído. Em 12 de 4, meia memorando. A ICRG solicitou o parecer da Procuradoria para analisar o mérito da alegação do ANS, no nome do análise das contribuições referida à audiência pública. Em 9 de 5, solicitou a manifestação da Procuradoria sobre a admissibilidade do pedido de reconsideração em questão. Em 10 de 5, a Procuradoria emitiu o parecer 256. É o relatório. Procuradoria. De fato, pelo parecer nº 256, a Procuradoria se pronunciou pelo não conhecimento do recurso, em vista da inexistência de um ato a ser recorrido. E que essa discussão a respeito do cabimento da audiência pública deve ser discutida no bojo da própria. No sistema do parágrafo 4, artigo 4 da lei 9427, de 96, quando houver efetiva a afetação de direitos dos agentes econômicos, se tolerar o consumidor a realização da audiência pública à medida que isso impõe. Esse seria o caso, segundo a Procuradoria, seria o caso do presente processo. Entenda, a Procuradoria, que o ANS deveria ter se manifestado no âmbito da audiência pública, porque nessa fase poderia questionar tanto o mérito da MP quanto o próprio cabimento dessa. Assim, não haveria espaço para o recurso na medida em que a fase subsequente à abertura da audiência pública permitiria que o ANS exercesse de forma ampla e restrita o direito contraditório e ampla defesa. Assim, a questão é falta de interesse processual e a permitir o conhecimento do recurso nos termos do inciso 7 do artigo 43 a 273, de 2007. Além dos algo mais apresentado pela Procuradoria, destaco que o artigo 13 da lei 964898 estabelece que o ANS é objeto de autorização pelo poder concedente, mas suas atividades são reguladas e fiscalizadas pela ANEL. Nessa mesma direção, o artigo 2º do Decreto 5081-2004, que regulamenta o operador conforme a Lei nº 10.848, também de 2004, define que o desenvolvimento das atividades do ANS obedecerá ao próprio decreto, ao Estatuto Social, às demais regulamentações previstas na lei e às normas complementares editadas pela ANEL. Como se não bastasse, o artigo 8º do mesmo decreto determina que o Estatuto Social deverá ser aprovado pela ANEL, desde que obedecido o parágrafo 3º do artigo 4º da 9.427, que é a audiência pública. A proposta de mudança do Estatuto submetido à audiência pública atende a todos esses requisitos. Na prática, poderia, meramente, a ANEL, meramente ter editado uma nova complementar, sobre a matéria específica, objeto de alteração, mas optou por fazer a mudança via alteração direta do Estatuto Social. De tal forma, observa depois, se for olhar estritamente o que está escrito no Estatuto, de tal forma, fugiria do rito estabelecido no próprio Estatuto, que requer a aprovação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral. Não vejo grande problema em, depois da AP, que discutiria apenas a necessidade de mudança do Estatuto, o mesmo ser implementado, tal como diz o rito previsto, que é o Conselho de Administração, Assembleia Geral e a ANEL. Ou seja, a minha proposta, não vejo nada, a ANEL é obrigada a fazer a audiência pública para aprovar o Estatuto. Proposta aqui, o que foi colocado em audiência pública é apenas a necessidade de alterar o Estatuto. A necessidade é por causa disso. Fechado a audiência pública, com as determinações da ANEL, aí lá segue o rito. Passa pelo Conselho de Administração, Assembleia Geral, e volta para a ANEL, para aprovação definitiva, mas aí não mais abrindo a audiência pública, que os conceitos já foram discutidos na audiência pública presente. Não é uma coisa assim tão essencial, mas apenas para adaptar o rito lá do ANS, que é o grande questionamento que eles falam. Eu não coloco em discussão se a ANEL pode ou não dizer o que deve ser mudado. Isso eu não tenho a menor dúvida. Diante do exposto, do que consta do processo está listado, voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pelo ANS, contra a decisão preferida na seta para a reunião pública da diretoria, que determinou a instalação de audiência pública para aprimoramento do propósito de alteração do seu estado social, conforme o inciso certo do artigo 43 da Resolução Anomativa 273, de 2007. Em discussão, eu entendo que, de fato, o que importa é que essa pretensão do ANS aqui não faz sentido, porque isso será objeto de discussão no mérito da audiência pública que está em aberto. Quer dizer, lá, ter essa alternativa que o doutor Edivaldo cogita, pode ser e deve ser no âmbito daquela discussão, daquela audiência pública discutida. Aqui, tão somente, cabe não conhecer, quer dizer, não dar aprovimento a esse pedido de suspender a discussão, quer dizer, entendo que realmente não faz sentido. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procurso Administrativo decidiu por não conhecer do recurso administrativo interposto pelo ANS, contra a decisão proferida na sétima reunião pública ordinária da diretoria, que determinou a instauração da audiência pública para aprimoramento da proposta de alteração do seu estatuto social, conforme expõe lá a Resolução Normativa 273, de 2007. Próximo item. Próximo item.